É noite em Belém e em certo lugar nasce alguém O mundo não sabe, mesmo que saiba, esquece Aquele que foi promedido, que foi promedido Pessoas o visitam, trazendo-lhe presentes, eles sabem Onde está, onde está o menino? O menino nasceu, nasceu Jesus Hoje é Natal, hoje é Natal, mas onde está o menino? O sorriso dos países, da terra, dos países, ou dos céus Onde está Jesus? É noite de Natal, Natal não intervém mais, onde estou? O mundo festeja, mas onde está o menino? Aquele que foi promedido, que foi promedido Pessoas se divertem, festas e presentes, mas não sabem Onde está, onde está o menino? O menino nasceu, nasceu Jesus Hoje é Natal, hoje é Natal, mas onde está o menino? No peço deitado, no trono ou na cruz O menino nasceu, no trono ou na cruz Hoje é Natal, hoje é Natal, Natal no coração de quem conheceu De quem conheceu Não é o menino Mas o Salvador O amor é Natal !